Fala pessoal, e aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu me chamo Xande, eu tô aqui na loja Brás, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Eu vou apresentar pra vocês essa linda S10 versão executiva 4x4 turbo diesel Isso aí, ela é do Levo 2010, veículo super conservado e tá disponível pra venda aqui na Brás E também nesse canal que você tá assistindo Então, pra você que gosta de tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa o like Pra fortalecer o canalzinho aí O canal só que só tá, ó, graças a vocês Deixa um comentário também da cidade de onde você fala E o que você acha dessas S10 que é muito importante Bora pro vídeo Ah, quer consultar ela? Já sabe Ligue na descrição, garagem 10, olho no carro Valeu Aí pessoal, ó, pra quem gosta Eu sei que a galera gosta muito desse S10 executivo E eu trouxe mais uma, ó Acabei aparecendo isso daqui de um parceiro Aqui da Brás O Andrezão que fez a ponte pra gente Então eu vou mostrar pra vocês essa linha desse S10 Tá? Vamos lá Mostrando aqui na parte da frente também, ó Ela possui essa frente com esses prisos cromados ali, tá? E os farol de milha Detalhes ali também aqui no front bumper Ali embaixo no ônulo de ataque Possui esse... Essa entrada de ar aqui, na realidade, né? Ó, priso todo cromado Tem uns tequinhos de pedra, né? Tem uns tequinhos de uso Aqui já nessa parte lateral A gente tem o farol de milho Com esse acabamento Os pneus são, meu par Zero quilômetros São quatro pneus novos Olha isso Freio a disco Aqui você tem A dimensão da caixa de roda dela Ela tá sem estrivo Como eu sempre mencione pra vocês Aqui em Campo Grande O pessoal não costuma usar Versão executiva Aqui com a capa do retrovisor Da cor preta O pedro não está quebrado Não tem nada a se mencionar Perfeito Já nessa parte lateral A gente também tem Esses acabamentos aqui Com o rack de teto A abertura do... Da... Da porta Deixa eu abrir aqui A chave tá no bolso Vamos lá Travar ela aqui Aí, vamos lá Continuando A gente tem esse acabamento Da porta Com esse revestimento Essa parte madeirada E a escovada Logo ali O apoio de braço É em plástico Mas é um plástico Bem macio O couro Detalhe o acabamento Do couro Com regulagens Manuais Esse é o acabamento Do couro dela, tá? Do banco Dos assentos Saídinhas de ar Aqui a gente tem O porta-luvas Com esse PQP Aqui As caixinhas ali Não estão quebradas Tá? O painelzão dela Está intacto Como vocês podem conferir Manopla de câmbio Que tem uns compartimentos ali E dois porta-copos Show Show de bola Continuando A gente tem Aqui na parte de trás O mesmo acabamento Sistema de som ali Com apoio de braço A abertura da... Da porta Aqui a gente tem Cinzeiro Vidros elétricos Esse é o acabamento Do couro dela, né? Lembrando que os preços E valores Estão sempre na descrição Turma Sempre na descrição Perfeito? Vamos lá Para a parte de trás Essa é a parte lateral dela Como havia mencionado S10 4x4 turbo Intercooler Quatro pneus novos São pneus de medida Esqueci de falar 2, 4, 5 A roda diário 16 A gente tem A luna marítima Com a abertura Da janelinha Ali Detalhe das lanternas Ó Esse é o acabamento ali Que a gente tem Em plástico Agradeço a pessoa Da Brás Veículos Que a gente tem Iluminação da placa Com esse rabicho Logo aqui embaixo Tá? Olha isso Isso aqui Para você ter dimensão Dela como um todo Perfeito? Vamos ver aqui A parte de baixo Ó O step dela Tá novo Praticamente Acho que até se usa Continuando A parte lateral Detalhe das lanternas Aqui Com adesivão 4x4 turbo Disso Intercooler Ó Essa é a lateral Zona Da nave O caminhãozão Fazendo barulho Agora aqui Ó Vamos lá Estou na rua Mais movimentada De Campo Grande Aqui Tem várias lojas Inclusive Ó Cintos Porta revista Aqui a gente tem A parte Do motorista Então tá A gente tem Revestimento em couro Aqui ó Um couro totalmente Diferente Tá? Aqui é macio E aqui o plástico Aqui o madeiramento Com os comandos Dos vidros elétricos Travamentos Abertura E vidros Com retrovisores elétricos Tá? Aqui a gente tem As regulagens elétricas O travamento Do banco Detalhe também Para as pedaleiras Freio de estacionamento Ó Esse é o acabamento Que você tem Revestimento em couro Tá? O volante Ó Aqui você tem A visão dela Como um todo Deixa eu pegar A chave aqui E vou dar A partida Nela pra vocês A chave dela Como vocês sabem É essa daqui Chavezinha Pequenininha Deixa eu travar Ela tá com 191 mil quilômetros Tá? Então aqui você tem O seletor de marcha De tração Saídinhas de ar O ar condicionado Aqui com o somzinho Pra você Perfeito? Aqui a gente tem O apoio de braço Com esse porta Com nicho aqui Perfeito? Então em 3 2 1 Chevrolet S10 Em funcionamento Já com o motorzão Ligado Deixa eu ver Se eu soltar aqui Abrei Eu vou abrir O coração dela Pra vocês Aqui ó Olha isso Acendeu o painel dela Vamos lá Vou só abrir ali O motorzão Ganado Botar busca Não tem Ó Vai Mostrado então É o Chevrolet S10 Disponível pra venda Aqui ó 79 e 900 Você pode adquirir Essa máquina Beleza turma 79 e 990 Você pode adquirir Essa máquina Está em Campo Grande Mato Grosso do Sul Essa Chevrolet S10 Aceita a troca Tá? E faz um bom negócio Está boa? Está ok? Está ruim? Deixa um comentário aí Pra gente Que é muito importante Trazer qualidade Pra vocês Fechou pessoal? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau